Olá professores, sejam bem-vindos ao programa de recuperação e aprofundamento de 2022 proposto pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Eu sou Vera Mônica Ribeiro, professora de matemática da rede estadual, atuando como professora coordenadora em uma escola da diretoria norte 2. Farei agora minha audiodescrição. Sou baixinha, de aproximadamente 1,52m de altura, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos, sou de cor branca, estou vestindo uma camisa cor terra e calça jeans. Agora a gente vai compartilhar meus slides com você para nós darmos continuidade à nossa formação. Essa nossa conversa terá como foco a sequência de atividade 1, volume 2, da parte 1 do material Aprender Sempre de 2022, a qual atrilamos os estudos de hoje ao pensamento computacional a fim de subsidiar o trabalho docentes das ATPCs. Vale ressaltar que o Programa de Recuperação e Aprofundamento tem como principal objetivo proporcionar ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial e deverá ser aprendido para seguir sua trajetória para o ano seguinte. No próximo slide, indicaremos onde está disponibilizado o material do Aprender Sempre. Informamos que o material do Aprender Sempre, ou seja, os cadernos do professor e do estudante, estão disponibilizados no site da IFAP. São dois endereços, um direcionado para os anos finais do ensino fundamental e outro para o ensino médio. Convidamos a todos a buscar o material digital no local indicado no site ou utilizar os materiais impressos. Vale lembrar que no site da IFAP nós também encontramos todo o material do Currículo em Ação do São Paulo Faz Escola, entre outros, os quais subsidiam as nossas formações. No próximo slide, apresentaremos os momentos que perpassam a formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento das atividades dos ATPCs. Neste ano letivo de 2022, as formações do Programa de Recuperação e Aprendizagem estão organizados da seguinte forma. A semana A é a formação de etapa, onde os professores do sexto ao nono ano e os professores do ensino médio assistem às gravações da formação e tem duração de 45 minutos, com a intenção de iniciar o planejamento da sequência de atividades do Aprender Sempre e deverá ser desenvolvida conforme a organização de cada unidade escolar. Após assistirem à gravação, os professores têm mais 45 minutos para dar continuidade a esse planejamento. Na semana B, que é a semana onde estamos, a formação é de ano e série. É o momento da ATPC em que os professores darão continuidade ao planejamento da sequência de atividade iniciados lá na semana A, e deverão assistir às gravações das formações e terão 45 minutos. Após assistirem à respectiva gravação, terão mais 45 minutos para finalizar, se possível, o plano desenvolvido, de desenvolvimento da sequência de atividade proposta para as formações da semana A e da semana B. A formação de hoje, então, como nós já vimos, refere-se à semana B, que é o término do planejamento para o desenvolvimento da sequência de atividade 1, do volume 2, parte 1, do material do Aprender Sempre. Caso algum professor tenha dificuldades para acessar as gravações das formações, apresentamos o caminho aí para entrar no Centro de Mídias e ver essas gravações. Basta acessar o Centro de Mídias, clicar em Eu Sou Servidor da Rede e seguir login e senha, buscar na classificação Formação, Recuperação e Aprofundamento e procurar a data da ATPC da gravação que foi ao ar. Com a intenção de sempre deixá-los informados sobre as formações, compartilharemos o cronograma referente ao segundo bimestre. Apresentamos agora o cronograma das formações do segundo bimestre de 2022. Entendemos que seja importante termos em nosso radar os dias que as gravações vão ao ar, ou seja, o momento de ATPC do Programa de Recuperação e Aperfeiçoamento, etapa e ano e sério, além de tomar ciência dos temas abordados em cada formação. Então, hoje nós estamos no dia 30 do 6, nós estamos trabalhando aí já com o terceiro bimestre, que é a sequência de atividade 1, do volume 2, do material Aprendi Sempre, e o nosso foco hoje está no pensamento computacional. No próximo slide a gente apresenta aqui os objetivos da nossa formação, que será revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa e explorar a sequência de atividade 1, volume 2, do 6º ano do Ensino Fundamental, na perspectiva do pensamento computacional, com ênfase na construção de algoritmo por meio de fluxograma. A seguir apresentaremos o primeiro momento dessa formação de ano e sério. No momento 1 da formação de hoje, a nossa intenção é retomar os principais conceitos e ideias discutidas na formação de etapa. Para a sequência de atividade 1, volume 2, trataremos de forma objetiva os aspectos do pensamento computacional nas aulas de matemática. Para isso, retomaremos no próximo slide algumas considerações sobre eles. Se lembramos que o termo pensamento computacional aparece várias vezes nos documentos e orientações curriculares vigentes, tanto na BMCC quanto no currículo paulista. Assim, é necessário ressaltar que as recomendações existentes na BMCC balizam a estrutura do currículo paulista. Lembramos, indicações contidas na BMCC como se segue. Pensamento computacional envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática por meio do desenvolvimento de algoritmos. Isso consta lá na BMCC, na página 474. Estudos apontam que o algoritmo, dentro do conceito de pensamento computacional, ocupa um lugar de destaque, pois podemos entendê-lo como um produto final do pensamento computacional. De forma que, para realizar o processo de algoritmo, usa-se a ferramenta conceitos e pressupostos de fluxograma, que, entre alguns benefícios, ajuda o estudante a visualizar, por meio de gráfico, toda a estrutura do algoritmo. De acordo com os estudos de Silva, fluxograma é um diagrama e representa um processo, um sistema ou algoritmo e podem ser utilizados para documentação, estudos, planejamentos, comunicação de processos, entre outros, sendo uma representação virtual do fluxo de dados. Fluxogramas são indicados para a elaboração de programas ou construções de algoritmo, sendo de fácil compreensão, com a finalidade de explicar a forma simples aos demais que necessitam ou desejam realizar determinada tarefa. Ele é de grande ajuda na organização e sua representação mostra uma visão geral, agindo como um guia pelas várias etapas do processo até que se chegue ao resultado final. Observamos que, entre os pesquisadores da área educacional, é reconhecida a dificuldade de se encontrar numa definição para o pensamento computacional, que seja aceita por toda a comunidade. Assim, para a formação de etapa de ano-série, nos apoiamos em Beckman, por entendermos que ela se adapta bem aos pressupostos educacionais. Então, segundo Beckman, o pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica, estratégica, humana, de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas colaborativamente, por meio de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou máquina possam executá-los eficazmente. No próximo slide, revisitamos as principais etapas que constituem o processo de desenvolvimento do pensamento computacional apresentadas na formação de etapa. Apresentamos nesse slide as etapas para o desenvolvimento computacional. Segundo o pesquisador Beckman, o pensamento computacional envolve identificar um problema complexo, quebrá-lo em pedaços menores e mais fáceis de gerenciar, fazendo aí uma decomposição. Cada um desses problemas menores pode ser analisado individualmente, com maior profundidade, identificando problemas parecidos que já foram solucionados anteriormente. Nessa ocasião, a gente tem o reconhecimento de padrões, focando apenas nos detalhes que são importantes, enquanto informações irrelevantes são ignoradas. Aí nós encontramos a abstração. E, por último, passos ou regras simples podem ser criados para resolver cada um dos subproblemas encontrados, que são os algoritmos. Portanto, o objetivo principal do pensamento computacional é a resolução de um problema. Apresentamos a seguir o segundo momento ainda da nossa formação. Nesse segundo momento da nossa formação de hoje, a nossa intenção é explorar a sequência de atividade 1 do volume 2 do sexto ano do ensino fundamental, na perspectiva do pensamento computacional, com ênfase na construção do algoritmo, por meio de um fluxograma. Nos próximos slides, explanaremos brevemente a sequência de atividade 1 do sexto ano, na perspectiva do pensamento computacional. As habilidades essenciais da sequência de atividade 1 é a seguinte, né? É a habilidade 7 de matemática do quinto ano do ensino fundamental. É resolver e elaborar situações, problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo preestimativo, cálculo mental e algoritmo. E a habilidade 8 de matemática do quinto ano do ensino fundamental, que também é resolver e elaborar situações, problemas de multiplicação e divisão, envolvendo números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e o algoritmo. Cabe? Sabemos dizer que a unidade temática aí que sai em ação, que a gente vai estar trabalhando, é os números. E os processos cognitivos, que são bem estabelecidos aí nas habilidades, é o resolver e o elaborar. E aí, como objeto de conhecimento matemático, o que nós temos? Nós temos aí situações, problemas de adição e subtração de números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, situações de problema de multiplicação e divisão, envolvendo números naturais e racionais, cuja representação decimal é finita por números naturais. Dando continuidade à análise dessa sequência de atividade 1, teremos aí o panorama das aulas 1 a 8 no próximo slide. Nas aulas 1 e 2, nós teremos como tema, os números naturais, cálculo e resolução de problemas de adição e subtração. Nas aulas 3 e 4, números naturais, cálculo e resolução de problemas, multiplicação e divisão. Aulas 5 e 6, números racionais, cálculo e resolução de problemas, adição e subtração. Aulas 7 e 8, números racionais, cálculo e resolução de problemas, multiplicação e divisão. Os objetivos das aulas 1 e 2, que se trata de cálculos e resolução de problemas, adição e subtração, o objetivo dessa aula é realizar operações de adição e subtração envolvendo os números naturais, resolver situações, problemas envolvendo adição e subtração de números naturais. As aulas 3 e 4, que é o cálculo e resolução de problemas, multiplicação e divisão, o objetivo é realizar os cálculos de multiplicação e divisão, com números naturais, por meio de algoritmo convencional e outros procedimentos de cálculo, e resolver problemas que envolvem a operação de multiplicação e divisão com números naturais. Nas aulas 5 e 6, nós temos aí o cálculo e resolução de problemas, adição e subtração. Então, o objetivo dessa aula é realizar operações de adição e subtração envolvendo números racionais, dando ênfase aí para a representação decimal. E resolver situações de problema envolvendo adição e subtração com números racionais, apresentando aí a representação decimal. Já nas aulas 7 e 8, temos o cálculo e resolução de problemas de multiplicação e divisão, que o objetivo é realizar cálculos de multiplicação e divisão com números racionais, representação decimal, e resolver situações de problema envolvendo multiplicação e divisão, também com números racionais, com a representação também decimal. A seguir, a gente vai dar uma retomada na reestrutura das atividades, das sequências de atividades do Aprender Sempre. Então, ressaltamos que é importante a essa apropriação dessa estrutura didático-metodológica nas aulas do material, Aprender Sempre. Visto que, ainda que não haja, às vezes, exposta de forma explícita, é possível da gente sempre identificar essa estrutura em todas as aulas, com essa movimentação, iniciando, desenvolvendo e o finalizando. No momento iniciando, busca-se fornecer um panorama dos conteúdos e objetos da sequência da atividade, além de pontuar aspectos de conhecimento matemático e didáticos envolvidos, e que poderão ser úteis no desenvolvimento das atividades junto aos estudantes. No momento desenvolvendo, são fornecidas dicas e sugestões ao professor das ações e procedimentos a serem realizados, a fim de obter melhores resultados nos processos de ensino e aprendizagem. Já no momento finalizando, é fornecido sugestões e ferramentas aos professores, com o intuito de viabilizar a avaliação processual ao final da sequência de atividade. Ressaltamos que o resultado obtido com essas avaliações poderão servir de evidências nas tomadas de decisões pelo professor nos próximos encaminhamentos didáticos pedagógicos. Nos slides a seguir, analisaremos algumas atividades da sequência de atividade 1 do volume 2 da parte 1 do material Aprender Sempre, na perspectiva do pensamento computacional, com ênfase na construção do algoritmo por meio de fluxograma. Nós escolhemos aqui a sequência de atividade 1, do sexto aninho lá, que tem aí uma continha de adição. O objetivo dessa aula é realizar operações de adição e subtração envolvendo números naturais e resolver situações de problema envolvendo adição e situação de números naturais. Observamos que há no material, currículo em ação, no currículo paulista, atividades que envolvem o conceito do pensamento computacional. A gente pode expressar esse tipo de pensamento por meio de algoritmos. O algoritmo dentro desse pensamento ocupa um lugar de destaque, pois podemos entendê-lo como um produto final desse pensamento. De forma que, para realizar o processo do algoritmo, usa-se como ferramenta conceitos e pressupostos do fluxograma, que, entre alguns benefícios, ajuda os estudantes a visualizarem, por meio de grato, toda a estrutura do algoritmo. Então, para desenvolver essa atividade, é interessante iniciar uma conversa com a turma, expondo inicialmente os objetivos das aulas, né? Essa que a gente já falou aí anteriormente. Então, indicar, né, que esse objetivo, ele trata de duas operações aritméticas muito importantes aí, né, que são a adição e a subtração. Então, converse com a turma, questione-os, né, sobre as situações do cotidiano deles e que fazem uso dessas operações, né? Incentive-os para explorar situações reais em que essas operações se mostram úteis, de modo a aproximar a matemática escolar da realidade deles. Isso pode gerar até um debate bastante interessante. E, por meio de questionamentos, assim, propomos que acione os conhecimentos prévios dos estudantes em relação ao tema. Retomando aqui a atividade, né, o intuito de desenvolver essa atividade, né, Vamos seguir aí o conceito dito por Beckman, onde o pensamento computacional é uma capacidade criativa crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas colaborativamente, através dos passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente. Então, nos slides a seguir, a gente vai apresentar a resolução dessa atividade por meio de um fluxograma. Observe que, nessa atividade, a possível causa, né, de muitos erros aí dos alunos, pode estar na dificuldade dos estudantes realizarem a operação, na ocorrência de reservas sucessivas, na dezena, na centena e no milhar. E há também a possibilidade de erro na organização da conta armada, causada pela quantidade de diferentes algoritmos dos dois números. Então, o que a gente tem? Nós temos o número 5.729, os algarismos deles são 5, 7, 2 e 9. Existe um valor posicional, né, que nós temos 9 unidades, 2 dezenas, 7 centenas, 5 unidades de milhar. E na parcela, né, no número 376, nós temos algarismos 3, 7 e 6, o valor posicional é 6 unidades, 7 dezenas, 3 centenas. Então, nós temos duas parcelas e vamos somar essas parcelas. Então, o que tem que ser colocado para o aluno? As parcelas têm que estar uma embaixo da outra, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, sem treme, embaixo de setreme e assim sucessivamente. E, como vimos, né, lá na formação de etapa, o pensamento computacional diz respeito ao modo de pensar, com o apósito de resolver problemas complexos, aqueles que não possuem uma solução imediata. Logo, se faz necessário, dividir em problemas menores para chegar às possíveis soluções. Então, aqui, o que a gente vê? O cenário dessa atividade, a gente vai fazendo aí, né, a montagem do fluxograma, nós temos uns símbolos, né, uns símbolos geométricos que representam algumas situações e ordens, né, desse fluxograma. Então, como podemos iniciar o desenvolvimento do pensamento computacional nos estudantes? De uma forma simples, né, a gente pode trabalhar com esse fluxograma. A gente pode estar colocando para eles que esse retângulo de cantos arredondados representa os pontos iniciais e finais de um fluxograma, que pode conter a palavra início ou a palavra fim, dentro dessa forma. O losângulo, ele indica uma decisão a ser tomada e qual direção o fluxo do processo seguirá. Já o retângulo, ele indica a ação ou a função do processo. Ele é um símbolo amplamente usado em fluxogramas. E a setinha, ela indica o sentido da sequência das etapas. Então, para essa questão, o nosso fluxograma ficaria, né, teria lá o começo, o retângulo lá, o que a gente vai colocar, que é a ação. Então, no caso aqui, posicionar as parcelas da direita para a esquerda, uma embaixo da outra. Depois, qual é a próxima ação? Somar as unidades das parcelas, né? Depois ali, tem dezena? Se não tem dezena, permanece como unidade, né? E soma, né? E dá prosseguimento ali, com a setinha, né? Soma com as demais dezenas. Se tiver dezena, né? O que vai acontecer? Vai somar com mais dezenas. Depois, tem centena? Sim. Se tem centena, soma com as demais centenas. Se não tem centena, ela aparece, né? O algoritmo lá, o númerozinho, vai ficar na casa aí das dezenas. Então, para utilizarmos o algoritmo da adição, as parcelas devem ser posicionadas da direita para a esquerda, de modo que primeiro somamos as unidades, depois as dezenas, centenas e etc. 9 unidades mais 6 unidades, dão 15 unidades. Como uma dezena é igual a 10 unidades, devemos deixar o número 5 na ordem das unidades e adicionar uma dezena aos números 2 e 7. Então, uma dezena mais duas dezenas, mais sete dezenas, é igual a 10 dezenas. Uma centena, devemos deixar o número 0 na ordem das dezenas e adicionar uma centena ao número 7 e 3. Uma centena mais sete centenas, mais três centenas, é igual a 11 centenas. Devemos deixar o número 1 na ordem das centenas e adicionar uma unidade de milhar ao número 5, tornando aí, né, a unidade de milhar ficando 6. Então, a gente chega na conclusão, no algoritmo da adição, aí que nós temos 3.105, ok? Dando continuidade, analisando uma atividade agora das aulas 7 e 8. Enfatize, né, primeira coisa, enfatize que as operações aritméticas envolvendo números racionais no formato decimal se fazem muito presentes em situações comerciais com o valor de produto, por exemplo, sendo dividido em tantas parcelas de mesmo valor. Para saber o valor total de um produto, multiplicamos o número de parcelas pelo valor de cada um. E se dispomos do valor inicial do produto e do número de parcelas, utilizamos a divisão para calcular o valor de cada parcela. É interessante mostrar essas operações como complementares umas das outras, para que os estudantes associem a multiplicação e a divisão. Então, essa atividade, ela vai explorar a multiplicação e a divisão e nesse contexto de parcelas que a gente tem muito comum aí no nosso cotidiano. Então, nós temos lá a atividade. Valéria foi uma loja de eletrodomésticos para comprar um refrigerador com o objetivo de presentear sua mãe. O vendedor indica duas opções de pagamento. À vista, o refrigerador custa R$ 2.650,00. E a prazo, a partir de duas vezes, esse valor é acrescido de juros. Ele mostra as seguintes opções de parcelamento para o valor total do refrigerante com acréscimos de juros. em duas prestações de R$ 1.337,50, três de R$ 904,25, quatro de R$ 696,10, e assim as demais parcelas até a oitava parcela. Então, o que é pedido? Valéria dispõe de R$ 2.850,00 para comprar o refrigerador. Nesse contexto, quais opções de adquirir o produto que ela pode pagar? Então, o que a gente está propondo aqui? Seguindo a ideia da abstração de representações para chegar à solução de um problema, sugerimos que peçam aos estudantes que criem o fluxograma a partir do enunciado da atividade. Nesse momento, o fluxograma passa a ser a ferramenta no pensamento computacional a ser evidenciado. Então, vamos lá verificar aqui o nosso fluxograma. Então, está lá, tem o começo, ela comprou o refrigerador. De que forma? Ela vai escolher a vista ou a prazo? A vista, ela vai pagar em uma única vez. A prazo, ela tem lá oito opções para pagamento. A gente tem que ver, né, qual é aquele que é menor, né, ou igual ao valor lá que ela tem, que é os dois mil oitocentos e cinquenta reais. Ok? Então, é feita a montagem do fluxograma para iniciar o aprendizado do aluno. Quando o aluno, né, traduz na prática aquilo que é apresentado na teoria, os conteúdos fazem mais sentido. além de despertar a curiosidade e estimular a busca pelo conhecimento. O estudante, ele passa a ser, nesse momento, o protagonismo do processo. Momento de ATPC. Vale ressaltar que nas ATPCs devem consolidar-se como espaço dinâmico da formação que complemente o estudo e investigação e o movimento constante de reflexões sobre as práticas educativas e sua transformação em um processo sinergético visando a melhoria da aprendizagem dos estudantes a partir do aperfeiçoamento da prática docente. Então, professor, aproveite esses momentos de ATPC, né, tanto para a formação quanto para a sua prática. Nos próximos 45 minutos de ATPC de hoje, sugere-se a você, professor, que busca utilizar os conhecimentos e ideias discutidas nessa formação para que seja finalizado o processo de planejamento trabalhado com a sequência de atividades 1 do volume 1 do terceiro do mês. Para isso, sugerimos as seguintes etapas. Revendo lá aquelas sugestões da semana A, no início do planejamento do desenvolvimento da sequência de atividade 1. Acessar e ler as atividades que integram todas as aulas da sequência de atividade 1. Alencar o conteúdo matemático servirá como referência para a elaboração do planejamento do desenvolvimento da sequência de atividade 1. Escolher a atividade que desenvolvam de forma objetiva o conteúdo matemático escolhido. Adequar as ideias do pensamento computacional e suas etapas na elaboração do planejamento do desenvolvimento da sequência de atividades 1. que nós estamos trabalhando. Iniciar o esboço do planejamento do desenvolvimento da sequência de atividade conforme sugerido nesta formação. E a sugestão de hoje que é a semana B que é o término do planejamento da sequência de atividade 1. Buscar os registros iniciados lá na TPC da semana A referente aos planejamentos do desenvolvimento da sequência de atividade 1 do volume 2 discutir com seus pares os possíveis encaminhamentos do planejamento ou seja as atividades que serão desenvolvidas os conteúdos matemáticos que serão recuperados ou aprofundados as metodologias que serão utilizadas o cronograma de execução os recursos necessários para o seu desenvolvimento e os instrumentos avaliativos agregar se necessário mais elementos ao planejamento iniciado e por fim se possível finalizá-los deixando finalizados deixamos agora no próximo slide uma sugestão de leitura para contribuir o estudo de vocês nessa TPC nós temos o que é pensamento computacional de Santos ele é um almanac de popularização da ciência da computação a linguagem dele é simples é gostosa de se ler e bastante compreensível que vocês professores podem utilizar nas aulas inclusive nas aulas de vocês sintetizando esperamos que as reflexões trazidas nesta formação de ano em série possam contribuir para a aplicação da sequência de atividades proposta que é a nossa sequência de atividade 1 do volume 2 do material aprender sempre e também na observação de avanços e dificuldades dos estudantes durante a realização das aulas nossa intenção hoje foi revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa explorar a sequência de atividade 1 do volume 2 do 6º ano do ensino fundamental na perspectiva do pensamento computacional com ênfase na construção do algoritmo por meio de fluxograma neste slide aqui gente a gente pede né a gentileza que avaliem o nosso encontro através do link ou do QR Code disponível nessa tela avaliação de todos vocês professores ela é de suma importância para o direcionamento de nossas formações a seguir a gente apresentaremos algumas referências que utilizamos para essa nossa formação Beckman Santos né o caderno aprender sempre então são diversas né a gente utiliza diversas referências para enriquecer as nossas formações e que vocês possam fazer uso nos estudos de vocês nas formações de vocês agradecemos a atenção de todos vocês professores vou descompartilhar agora a minha tela tá pra gente tá conversando aqui um pouquinho esperamos né ter contribuído para com a formação de todos mesmo né dessa forma assíncrona né a gente continua a ter oportunidade de desenvolvermos né por meio dessas ferramentas tecnológicas inovando e ressignificando as nossas práticas buscando aí o aprimoramento do processo de ensino aprendizagem eu quero agradecer a essa presença de vocês estarem assistindo as nossas formações quero agradecer também a toda a equipe né que trabalha para essas formações chegarem até vocês professores né a todos responsáveis por esta formação os professores que estão por trás aí da telinha né todo mundo aí que contribui a equipe técnica os intérpretes né e espero né que vocês professores encontrar vocês professores na próxima formação e bons estudos e um excelente trabalho a todos vocês bom desenrolar aí da TPC até a próxima formação e aí e aí e aí e aí